...tem sobre a gestão dos terminais. Então, só uma pergunta mais ampla sobre participação do privado em questões portuárias e, mais especificamente, sobre os terminais. Muito obrigado. E obrigado pela participação, pela presença aqui no Arco Conference. Bem, obrigado pelo convite. Bom dia a todas, todos. Vamos lá. O Porto de Santos já é quase todo privatizado. As operações são privadas. O Porto tem e mantém a autoridade pública. Esse é o modelo de 99% do mundo. Exceto 1%, um pedacinho na Austrália, um pedacinho na Nova Zelândia, quase não tem, em nenhum lugar do mundo, uma experiência de porto privado. Vendeu o CNPJ da autoridade portuária. Criaria, na minha visão, problemas bem graves. Mas, por exemplo, quem faz a guarda portuária é uma autoridade pública. No instante que ela não é mais pública, como é que ela faz para fazer aquele mesmo tipo de fiscalização? É uma... Sinceramente, eu não sei de onde eles tiraram essa ideia. Eu sei que eles perseguiram durante muito tempo. Deve ter algum... Eu conversei bastante com o governador Tarciso sobre isso. Recentemente, ele foi lá no Ministério. E eu disse a ele que esse era um dos piores equívocos do governo passado, do ponto de vista de logística. Imaginar que era possível você fazer a venda da autoridade portuária. Somado a isso, ele tinha um segundo erro grave, que era a interiorização do porto. Os portos do mundo todo, se você pegar Rotterdam, se você pegar Xangai, todos os principais portos do mundo, eles vão exteriorizando, eles vão entrando offshore, para ir buscar calado mais profundo, sem precisar ter dragagem. Quanto mais você interioriza o porto, mais dragagem você precisa. A dragagem, ela é somada ao preço do produto, é por isso que depois aí fica caro o produto. Porque em Santos, por exemplo, nós estamos com 15 metros de dragagem. Mas, para fazer 15 metros, nós vamos ficar dragando todos os anos. E esse preço da dragagem vai direto no preço da mercadoria. Se a gente puxar para 17, que é o máximo que vai chegar a Santos, ainda assim já tem navios que têm 20. E vão chegar a 22, um dia vai ter 25. Então, evidentemente, não é a lógica você entrando para dentro do porto, era você saindo em busca de offshore, que é o que permite calado mais profundo. Com relação aos serviços privados dentro do porto público, com a autoridade pública, todos os serviços, e aí sim, nós perdemos quatro anos passados, com uma discussão totalmente etérea nessa história de vender, uma modelagem que está lá no Tribunal de Contas, sequer aprovada ainda, quando a gente podia ter feito o que era mais essencial. Por exemplo, o túnel. O túnel é uma obra superimportante, pode ser feita, tem que ser feita, porque, no caso de Santos, que é o porto com mais frequência do Brasil, você tem os navios passando num sentido, e no sentido contrário tem o maior sistema de balsa do mundo ali, com 35 mil veículos por dia cruzando no sistema contrário. depois você tem as catraias com gente do lado de cá, e, sinceramente, na previsão da tal privatização, essa obra do túnel estava prevista para daqui a sete anos. Presidente Lula, nós vamos fazer essa obra durante esse governo, nós vamos começar essa obra do túnel, que é uma obra muito importante, e, diga-se de passagem, vai ser feita com recurso da própria autoridade portuária. Que é outra coisa que eu também não entendo por que o governo passado tinha essa necessidade de colocar recurso público em mercado financeiro. O Porto de Santos tem 2 bilhões guardado no caixa hoje. É uma coisa meio inexplicável. Quem frequenta o Porto de Santos aqui sabe que a aparência dele é uma aparência de que não tivesse nenhum centavo. Todas as duas perimetrais estão péssimas, cheias de buraco dos dois lados. Nós estamos cheios de problemas, é um lugar escuro, é um lugar com um monte de defeito, a dragagem está nos mesmos 15, eles arrecadaram pela dragagem, acumularam recurso e não fizeram sequer o que tinha que ser feito. Tudo isso eu imagino que na lógica de que ia ser privado. E aí, em sendo privado, não tinha por que fazer ficar melhor. É como se eu tivesse um carro usado e eu então deixasse ele ficar nas últimas para vendê-lo. Aí, evidentemente, ele vai custar um pouco mais barato, porque a aparência vai ser muito ruim. Então, o serviço de dragagem pode ser concessionado. É uma modelagem que eu acho interessante, porque garante uma dragagem por mais tempo, com equipamentos melhores. A pessoa que tiver a responsabilidade de dragar por 10 anos ou por 20, ela vai ter, por exemplo, a chance de fazer a origem da dragagem lá atrás, onde começa o problema do assoreamento, que é nos rios, no caso de Santos e de Cubatão. Lá é que vem boa parte do assoreamento do canal de Santos. Não entra pelo mar. Dá para fazer outras coisas, como a questão da sinalização no formato de concessão. A própria manutenção da zeladoria pode ser feita por concessão. Acho que a concessão, a PPP, nós temos tantos instrumentos no Brasil, fica uma sensação que nós não sabemos fazer privatização. A última grande privatização que foi feita no país, eu fiz quando era governador, em oito meses. Eu vendi a CESP aqui, quando passei por aqui. Nós não temos nenhum preconceito em relação a fazer privatização. Agora, nós temos que fazer por um preço justo e daquilo que não é estratégico. É totalmente estratégico um porto para um país. Nós já temos no Brasil 250 TUPs autorizados, que são terminais de uso privado. Aí sim, se quem quiser fazer o seu privado, pode fazer. A gente incentiva que faça. Agora, nós vamos manter o público para ficar com alguns casos que a gente acha que são estratégicos. Por exemplo, 40 dias atrás, ou 50, os senhores viram um acidente grave em São Sebastião. Durante 10 dias, o Brasil parou para assistir São Sebastião, onde certamente muitos dos senhores têm residências, ou têm casos, ou passam algum feriado, enfim. Em função daquele acidente, boa parte da tubulação da Petrobras, que chega lá em São Sebastião, ficou interditada porque ela vai com 131 quilômetros até chegar em Cubatão. E lá é feito o refino para subir aqui para São Paulo. Quando precisou, nós usamos o porto de Santos. Porque o navio da Petrobras tem prioridade. E o porto é público, e nós fizemos para lá. Se não entrasse em Santos, ia entrar onde esse petróleo? Se não tem em São Sebastião, e se Santos não aceitasse, vai parar em Itajaí, para depois vir de caminhão até Cubatão? Então, o porto público, ele é estratégico, e ele vai fazer a competição dele com o privado do outro lado. Nós temos aqui no Brasil, às vezes tem um certo sofisma de falar que nós temos dificuldade em privatizar as coisas. São Paulo tem mais estrada privatizada do que 40 vezes mais do que os Estados Unidos. Só o Estado de São Paulo. Tem 50 vezes mais que a França. Só o Estado de São Paulo em estrada privatizada. Então, nós não temos nenhum problema de privatizar, e nós sabemos fazer privado. Agora, tem que ter agência que regule e fiscalizando. Essa é a tarefa. Ministro, recentemente, a Advocacia Geral da União publicou uma portaria criando um grupo de trabalho para reavaliar a questão do uso de precatórios no pagamento de outorga de concessões. Isso gerou uma certa insegurança por parte de alguns agentes privados, e aí eu queria que o senhor comentasse isso, essa decisão da AGU, de que forma, eventualmente, o governo vê isso. Vai efetivamente proibir? Qual foi o objetivo ao criar esse grupo de trabalho? E algumas pessoas até entenderam que isso, na verdade, foi uma revogação, que agora você não pode mais utilizar. Leu essa portaria também como uma clara revogação. Vamos lá. Emenda constitucional não é uma coisa que você possa não aceitar. Emenda constitucional é uma emenda da Constituição, portanto, ela tem validade plena. Agora, o formato dela ser utilizada é que é a discussão. Quando foi feita a emenda constitucional, de que precatório poderia servir para pagamento, foi feito um decreto que regulamentou essa emenda e depois uma portaria para regulamentar como é que seria aceito esse precatório. Esta portaria é que foi revogada. Portanto, a emenda constitucional continua lá, o precatório é aceito. A pergunta que se faz é a seguinte, o precatório que vence em 2023, o precatório que era vencido em 2023, ele entra com valor equivalente a dinheiro, porque se o pagamento da outorga era 2023, mas eu indago, e se o precatório entrar, um precatório de 2027, ele deve entrar com valor de 2023? Ou seja, quem é que vai fazer essa adequação do número? Porque é claro que não é justo que o precatório que vai vencer em 2027 entre agora em 23 com o mesmo valor. Não é justo. Porque o outro concorrente pode não ter entrado na concorrência não sabendo que ele podia comprar um precatório para daqui de cinco anos e valer com o valor de hoje. Então, se o precatório for atualizado para o preço de hoje, todos eles para o preço de hoje, o governo vai respeitar. Mas o certo é que você deve usar um valor líquido, porque quando foi feita a concorrência, quem entrou na concorrência ficou de pagar em dinheiro. E aí foi feita uma emenda constitucional dizendo, olha, precatório é equivalente a dinheiro. Agora, precatório vencido deste ano. Este ano. Precatório de 2024 vai vencer em 2024, 25, 25 e assim por diante. Acho que tem toda a lógica que seja regulamentável. Ministro, nos últimos anos a gente viu o Congresso Nacional aprovando uma série de novos marcos regulatórios, as ferrovias, saneamento. Em relação à sua pasta, também um marco relevante que é o da cabotagem, o marco das hidrovias. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão das hidrovias, quais são os planos da pasta para esse setor, que acho que todo mundo no setor privado, público, imprensa, concorda que o Brasil tem muito potencial nessa questão das hidrovias. Cada ano, dois, a gente passa por uma pré-crise de caminhoneiros, a gente é muito dependente de rodovias. Como é que o senhor vê essa questão dos marcos regulatórios no Brasil, os recentes, por conta da pasta do senhor, especialmente, a questão das hidrovias? Bem, a BR do Mar foi uma aprovação muito importante, ela levou anos, ela não é de um governo, ela é do próprio Congresso, ela foi diluída no Congresso, enfim, todos, houve muitas discussões, claro que ela tem algumas polêmicas, porque ela precisa de regulamentação e a regulamentação agora está por conta do governo. Basicamente, a discussão principal se dava em torno do fundo da Maria Mercante. se o fundo da Maria Mercante poderia ser utilizado para outras coisas que não sejam apenas construção de navios ou equiparação ou arranjos de navios. A decisão do Congresso foi que o fundo da Maria Mercante agora pode ser usado também para o sistema portuário. Eu acho uma decisão correta, porque não adianta você ter navio se você não tiver portos e vice-versa. Então, acho uma decisão correta. Nós vamos regulamentar, o Brasil tem, quando você fala em navegação de cabotagem, a gente já foi muito forte nisso, depois nós fomos decaindo, hoje, os portos no mundo todo, os principais portos, você tem grandes portos que recebem grandes quantidades, por exemplo, de mercadoria em poucos terminais e eles se deslocam depois em cabotagem. Essa é a lógica do mundo. Você não põe um mesmo navio circulando em vários portos, você põe navios grandes circulando em alguns portos e desses portos depois a cabotagem faz a transferência. Acho que é uma coisa a ser incentivada grandemente no Brasil, não só a parte da cabotagem de costa, que a gente já tem, mas a cabotagem interiorizada também. E aí, vou só dar um número, no orçamento desse ano tinha sido reservado 4 milhões de 800, se eu não me engano, para toda a parte de hidrovia. o presidente Lula com essa nova APEC da transição colocou 550 milhões de reais para esse ano, para a gente consumir esse ano em hidrovias. Então, nós não temos problema de recurso, ao contrário, não é uma coisa tão simples, porque na ordem de grandeza, a parte como você mesmo usou a expressão, quando você fala transportes, você associa, nós aqui no Brasil, rodovia, claro, rodovia. Quando você destaca algum assunto, já é para dar mais importância a ele. Na medida que o presidente separou rodovia e ferrovia e deixou de um outro lado portos e aeroportos, ele quis dar destaque a esses temas, ele sabe da importância desses temas. 93% de tudo que a gente consome e produz para exportação sai por navio. Só 7% é rodovia ou aeroportos. Mas nós podemos ir muito além para a parte de interiorizar. Isso é real. Nós temos algumas hidrovias, mas podemos ter muito mais em muitos outros pontos. Às vezes, faltam alguns gargalos que podem ser feitos, mas são investimentos importantes, relevantes. Nós passamos por uma crise hídrica que todos acompanharam. Então, algumas hidrovias que estavam em funcionamento em função de vários fatores que vocês conhecem ambientais, deixaram de ter fluxo, mas a nossa ideia é que a hidrovia possa voltar e nela está acompanhado um assunto que é muito relevante. 17 milhões de pessoas se deslocam no norte do país através de barcos. Barcos muito antigos, muitos barcos sem as condições necessárias. Aquela imagem que a gente vê daquelas pessoas sendo transportadas, aquilo não é correto. Aquilo é incorreto, aquilo é um transporte de risco daquele jeito. E nós temos que incentivar eles modernizarem aquelas frotas, porque a gente sabe que para modernizar o preço da passagem acaba indo junto com o preço da embarcação. Nós temos que encontrar mecanismos de subsidiar, porque não há outro jeito, nós não podemos colocar as pessoas em risco naquele tipo de transporte. Aquilo é desumano com os brasileiros do norte do país que vivem naquelas condições. E, sinceramente, dali, nessa mesma estrutura, a gente podia chegar ao Peru e a gente podia, com pouco de esforço, chegar no Pacífico no formato de hidrovia, praticamente com quase tudo de hidrovia. É uma alternativa muito interessante, só que ela também tem concorrentes. Nós temos que lembrar que, na medida que você faz as hidrovias ficarem muito boas, você concorre com o segundo componente aí, que são as ferrovias. a ferrovia, ela está para a rodovia como a hidrovia está para a ferrovia. Ou seja, se tiver o mais barato de todos, certamente a hidrovia. É por isso que ela tem que ser incentivada. Ministro, no ano passado, a gente, na gestão ainda, obviamente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram leiloados alguns terminais de aeroportos. E o senhor chegou a afirmar que esses contratos, a pedido do próprio presidente Lula, seriam examinados, como o senhor falou, com lupa. como é que está isso no governo? E já emendando também uma segunda pergunta, porque acaba tangenciando a sua pasta, o Ministério também, da Fazenda, está discutindo uma nova regulamentação de parceria público-privada. Então, se o senhor tem discutido também, participado dessas discussões, e como que essa discussão está dentro do governo? Tenho, acho que é uma das áreas que o governo federal avançou muito pouco, nós temos pouquíssimos exemplos de PPP no governo federal. Nesse ponto, os municípios e os estados foram muito mais rápidos e muito mais eficientes do que o governo federal. Não há PPP praticamente no governo federal, há outros formatos de concessão, enfim, mas não há o formato de PPP implantado. Por exemplo, a manutenção de aeroportos. Nós temos aeroportos que são lucrativos. Esses podem ser privados, podem ser públicos, se eles são lucrativos, eles vão sempre estar estáveis. O problema é quem vai operar os que não são lucrativos. Estava dizendo há pouco o seguinte, para você chegar lá no aeroporto de Surucucu, na terra Yanomami, para você chegar de carreta, são 16 dias para levar comida para as pessoas. Se tivesse um aeroporto funcionando corretamente, a gente chegaria em três horas. Então, não se pode enxergar aeroporto apenas como alguma coisa para executivo, alguma coisa para exercer um certo fascínio os aeroportos, os aviões, mas aeroporto é integração nacional. Nós precisamos dos aeroportos no Brasil com integração nacional. Uma criança que vai ser atendida por um médico, uma pessoa que tem um fator de emergência, uma pessoa poder estudar, depende do aeroporto. Então, esses aeroportos, eles não precisam dar lucro. Assim como as escolas também não têm que dar lucro, nem hospitais têm que dar lucro, hospitais públicos e escolas públicas, não precisam dar lucro. Esse é o imposto que todos nós pagamos que tem que manter esses equipamentos. São equipamentos de integração nacional. Então, nós vamos ter que ter esses aeroportos. O presidente Lula pediu para que nós pensássemos em 100 novos aeroportos, na verdade, não são 100, são 99, que estão divididos em três regras. Uns, os primeiros 30 que nós vamos começar esse ano, são adaptações de aeródromos já existentes. Os outros 30 são linhas que têm capacidade de ampliação para a rede de aviação nossa regular. E os últimos 30 são 30 que precisam fazer para a integração nacional. Você tem que estar lá na divisa com Roraima, na divisa com Acre, em alguns lugares que você precisa ter o aeroporto como forma de integração nacional. Então, os aeroportos, o formato que foi feito aqui no Brasil, nós tivemos sete rodadas de licitação. A primeira começou, aliás, com o presidente Lula. Depois, acho que a Dilma fez dois ou três e o Bolsonaro fez, o Michel fez uma e o Bolsonaro fez duas, se eu não me engano. Cada uma vez que modelaram, cada vez que modelaram, modelaram diferente. Ninguém estava errado. Eles foram tentando evoluir na modelagem. Primeiro, venderam um por um. Bom, basta dizer o seguinte, três aeroportos estão com um processo em devolução. Primeiro, o de Amarante, que, aliás, está com a licitação aberta já de novo para a concorrência. Se não me engano, o edital abre agora em maio. O segundo é o aeroporto de Viracopos e o aeroporto do Galeão. Esses estão em processo de devolução. Para demonstrar que todo o processo que passa por concessão e licitação e leilão tem que ser olhado com lupa mesmo. É normal. Se não for olhado com lupa, é que está errado. Porque, além do que você faz a concorrência, o leilão, depois você tem que fiscalizar. É muito importante fiscalizar. Para a gente não ser surpreso, olha, tem um aeroporto, não sei onde, que vai devolver. Quando você devolve um aeroporto já concedido, imagina o grau de confusão que é, do ponto de vista jurídico. Era mais fácil construir um novo aeroporto do que relicitar. Porque, na relicitação, você parte de um pressuposto. Você tem que indenizar quem está dentro do aeroporto. Aí começa uma segunda fase. Quanto que você tem que me indenizar? Claro que quem investiu acha que é X, o outro acha que é Y. A sétima rodada, que é essa que está em andamento nesse instante, os proponentes entraram, pagaram os valores das custas devidas, fizeram a indenização da infra-aero que era devida e agora estão na fase do pagamento da outorga. O ideal para nós, eu sempre falo isso, é que as outorgas não fossem... Eu via muitas vezes, vocês devem se lembrar, de comemorações, recentemente teve um caso famoso do governador batendo o martelo da comemoração da outorga. A outorga muito alta. A outorga muito alta é um equívoco. Ou tem erro no cálculo da outorga, ou então a pessoa vai colocar aquele preço da outorga depois no serviço, na taxação do serviço, na cobrança do pedágio e assim por diante. Nós não precisamos ter arrecadação com isso, nós queremos que a coisa funcione bem. Então, para nós, mais relevante, nós temos no Brasil ainda uma vantagem que várias companhias diferentes compraram os nossos aeroportos. Então, nós temos nesse instante um grupo, dá para você comparar uma com a outra, mas vamos ser francos, já que estamos aqui, é preciso desmistificar. os aeroportos brasileiros não foram privatizados. Boa parte dos aeroportos brasileiros foram desnacionalizados, porque quem comprou as outorgas no Brasil foram as empresas públicas dos outros países. Todas as empresas, a maioria, 90% dos aeroportos, quem ganhou foram empresas públicas dos seus respectivos países. E eu também não tinha nada contra isso, não. Queria eu que a Infraero tivesse entrado na disputa em outros lugares e ter ganho também. Mas, passo uma certa sensação de que a gente tem um... Nada que é nosso é bom. Nada que é nosso serve. A gente precisa importar uma empresa francesa para que ela venha aqui e fazer... Ela responder pela concessão daquilo que é nosso, sendo que ela também tem uma empresa pública. Então, nós não resolvemos a causa, só o efeito. Quem sabe a gente resolvesse também a causa se a gente mudasse o formato, que a empresa pública pudesse fazer competição com mais rapidez, com mais agilidade. A Infraero é uma empresa que era de altíssima excelência. Os aeroportos mais bem sucedidos no Brasil, os mais movimentados, por exemplo, Congonhas é um aeroporto gerenciado pela Infraero. Ele acaba, agora, faz uma semana, ganhou com o quarto melhor aeroporto da América do Sul. É um aeroporto que, sozinho, ele responde por 50% de quase todos os aeroportos do Brasil junto, não só o aeroporto, apertado, com todas as dificuldades e está lá. Então, o aeroporto mais, o melhor aeroporto do Brasil, que é o de Cruzeiro do Sul, é gerenciado pela Infraero. Então, não é verdade que o que é público não é bem gerenciado. Pode ser público bem gerenciado, pode ser público mal gerenciado e vice-versa. Pode ser privado também bem ou mal gerenciado. Ministro, um tema que foi discutido ano passado no Congresso Nacional, passou na Câmara o licenciamento ambiental e sempre tem que pedir para o Cris essas informações que ele lembra ou não. Passou na Câmara o novo marco do licenciamento ambiental, não passou no Senado, ficou meio parado. Como que o governo vê mudanças nessa questão de licenciamento ambiental que conversa diretamente com a pasta do senhor, com a pasta do Renan Filho, o ministro Renan Filho que vai vir aqui à tarde. Isso está na pauta? É um assunto que se conversa dentro do governo? Como é que vocês veem o projeto que foi aprovado na Câmara e ficou parado no Senado? Isso é uma pergunta que evidentemente é mais apropriada para a ministra Marina, enfim, que é a responsável pelo setor. Uma coisa que acho que todo mundo percebe é que as coisas são demoradas do ponto de vista de qualquer tipo de licenciamento. Qualquer licenciamento para qualquer coisa, você já pressupõe dois, três, quatro anos para qualquer coisa. Para você modelar, por exemplo, uma licitação hoje de uma concessão pública, de uma PPP, começa que, no meu caso lá, digamos que eu quisesse fazer um aeroporto no formato de PPP em Santa Rita, em Santa Rita. Aí, eu vou fazer esse aeroporto, eu tenho dinheiro. Primeira coisa, eu contrato uma empresa do governo chamada Infra que faz o projeto. Geralmente, fazem muito bem feitos, são bons profissionais, são jovens, muito bons. Mas, eles levam oito meses, nove meses, seria razoável. Aí, volta para a gente, a gente manda para o TCU, para uma análise prévia. O TCU, se você der sorte, tiver bom relacionamento, enfim, ele vai levar nove meses, um ano, para apreciar. Aí, volta para o governo. Aí, você manda para a agência, a agência reguladora. A agência, se você tiver bom relacionamento, for muito bom e tal, oito meses, um ano, você aprova. Aí, já passaram três anos e pouco. Aí, você vai para a licitação. Aí, na licitação, se não tiver impugnação, enfim, então, você vê que a coisa passa. Por isso que, eu sou favorável, aí, é um pensamento muito pessoal. Eu não conheço exatamente o que foi aprovado pela Câmara, mas, é claro que a gente tem que ter algumas coisas no formato de modelagem padrão, para evitar que você tenha que fazer tudo numa repetição, que é quase cópia, você fazer tudo de novo. E, para isso, você podia ter algumas aprovações. Mas, sendo franco, as pessoas, assim, nós, nós estamos percebendo, todos nós, que boa parte da nossa não preocupação com essa questão ambiental tem caído, realmente, nas nossas cabeças, literalmente. Todas as vezes que a gente percebe essas alterações, falamos há pouco da hidrovia, as hidrovias, aquela de São Paulo em especial, ela ficou seca durante um período, ela ficou mais baixa do que deveria. Então, nós precisamos encontrar um mecanismo de fazer essa evolução concomitante à preocupação ambiental. Eu penso que há no governo o interesse de poder, evidentemente, fazer as coisas andarem mais depressa e, especialmente, algum formato mais simplificado. Estava comentando que em São Paulo existia um formato, vocês, quem mexe com a Constituição Civil, há de se lembrar, loteamento e tal, que é um organismo que o governo tinha, que chamava Grapoab, onde você dava entrada num só documento e ele circulava com prazos muito rígidos para que você tivesse aprovação de maneira mais rápida. Só que começou a fazer parte algumas entidades que diziam eu faço parte, mas não quer dizer que eu vá aprovar depois também, não. Então, aí não adianta. Você tem que ter o bom senso que você está aprovando em nome de um grupo e aí você depois, então, tem que aceitar aquela aprovação. Compreende? Porque senão você faz um bis in idem. É mais ou menos como eu falei. Você manda para o Tribunal de Contas da União para ter uma análise prévia. Isso te dá a garantia que não vai ter depois de impugnação? Não, não te dá. Você vai depois abrir a concorrência, mas não quer dizer que o Tribunal de Contas não possa opinar de novo. Então, nós precisamos ver se a tentativa que nós fizemos de andar mais depressa acabou não causando uma segunda análise desnecessária. Ministro, brevemente, o governo vai completar os simbólicos 100 dias. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do que o ministério trabalhou até aqui a ser apresentado nesses 100 dias e, eventualmente, o que o senhor pensa ainda que o governo, de planos que precisam ser apresentados de longo prazo, daí dos próximos quatro anos. Então, o balanço que o senhor faz agora do ministério, o que o ministério efetivamente se debruçou e pretende apresentar como resultado e o que vem depois desses 100 dias? Bom, acho que tem que fazer um corte inicial lembrando que só existiu esses 100 dias porque houve uma aprovação de uma PEC de emergência. Sem essa PEC nem existiria 100 dias. Seria 100 dias de paralisação absoluta, porque, para se ter uma ideia, no recurso de emergência, que era encostas, defesa civil, enfim, eu me recordo porque eu estava no grupo de transição que analisou esse assunto nas cidades, nesse assunto tinha 400 mil reais colocados no orçamento para esse ano. Apenas numa obra em Salvador precisa de 100 milhões para ela não parar esse ano, para ela não parar. Sem nenhuma obra nova. Tinha 400 mil reais. Então, primeira coisa, uma constatação. A política conseguiu encontrar um mecanismo de pelo menos respirar durante esse ano com a PEC. Segundo, a composição do governo nitidamente foi uma composição politicamente adequada. dentro do grupo que o presidente tinha, ele separou nas áreas finalísticas pessoas com bastante experiência, temos lá sete ou oito ex-governadores. Então, ninguém ali está pegando um assunto que nunca ouviu falar. Cada um de nós sabe fazer. Muitos de nós não tínhamos ainda as pessoas nomeadas no Ministério, mas isso não impediu que a gente, por exemplo, esse ano, nesses três meses, a gente tivesse 30 obras inauguradas só nesse período do Ministério. 30 coisas diferentes. Aeroporto, aeroporto no Amazonas sendo feito pista, Itacoatiara, consertos em diversos aeroportos naquela área que, enfim. E ao mesmo tempo, no nosso caso, as ações que são importantes ligadas a portos. Não sei se os senhores sabem, mas nas áreas de governo, aeroporto, ferrovia e rodovia, o governo, na minha visão, tem que ser revisto isso, hoje quem faz concessão desses assuntos é a agência regulatória. Só portos é que o governo é que faz a concessão. Os outros três assuntos, quem faz regulação é a agência regulatória. Na minha visão, isso está equivocado. O governo é que tem que fazer todas as concessões e as agências têm que fazer a regulação e a fiscalização e não a concessão, não a licitação. mas, enfim, é assim que funciona. Do nosso ponto de vista, nós tínhamos um orçamento que era previsto da ordem de 20 milhões de reais para os dois assuntos e nós passamos para um e meio bilhão de reais para os dois assuntos. Nós não temos obras portuárias, não são recursos do governo federal. As empresas, as empresas DOCAS, as companhias portuárias nossas, todas elas são superavitárias, nenhuma delas é deficitária, então todas elas têm autonomia e têm recurso próprio, aliás, mérito nesse assunto do governo passado, que fez com que o recurso oriundo de um determinado porto fique naquele porto. Isso foi correto, porque permitiu que agora tivesse pelo menos essa habilidade e a rapidez de fazer as obras. E a Infraero é uma empresa superavitária, portanto, são as empresas do governo. com relação a portos. Qual é a nossa visão? Os portos públicos, concessionados para privados, um incentivo para que os tuples possam existir, a facilitação dos licenciamentos. Hoje, houve um, na minha visão também, ao longo dos anos, o governo federal foi centralizando todas as decisões portuárias de regulação no Brasil. Foi feito isso porque tinha diversos modelos diferentes esparramados pelo Brasil. Então, foi tudo centralizado em cima de poucas pessoas que decidem em Brasília. A nossa ideia é que, com o tempo, as decisões possam ser devolvidas às companhias portuárias para que eles possam gerenciar cada um e seus contratos e não ficar tudo centralizado em Brasília. Vai levar um certo tempo, mas é muito importante isso. Segundo, os portos, todos os portos, sem exceção, são portos áridos, os portos podem ser eficientes, mas as comunidades que estão ligadas aos portos, ninguém frequenta um porto. Eu sou de Santos. Quando eu era menino, meu pai me levava para ir ver os navios ou ir aos portos. Hoje, ninguém entra em Santos num porto. Não entra. É inacessível. É como se fosse um Vaticano isolado da cidade. Então, as pessoas do contorno da cidade, elas não gostam daquele assunto. Ninguém gosta. Os portos precisam estar integrados à cidade. Não tem nenhum sentido você ter os principais terminais do mundo aqui em Santos e são mesmo super eficientes. E, do lado, você tem uma comunidade de parafitas enorme, uma de um lado, outra do outro. Essa riqueza está sendo distribuída para onde? As pessoas que estão no contorno não vão ter acesso a esse desenvolvimento? Então, os portos integrados à cidade, que as pessoas possam conviver com os portos, como já tem alguns exemplos, o Porto Maravilha no Rio, é um bom exemplo, por exemplo, de algum espaço feito. Dragagem, com mais tempo de concessão, sinalização, manutenção dos portos com outro padrão e, acima de tudo, no caso do porto, a principal obra que, na minha visão, vai acontecer, que é a construção do túnel de Santos, que é um movimento bem relevante, porque é uma obra de muitos anos, há 100 anos se espera por essa obra e eu acho que ela vai acontecer. Aeroportos, o formato brasileiro já foi privatizado, quase todos os aeroportos são privatizados, então, nós temos que fiscalizar essas privatizações para que elas possam ser eficazes. Eu fui visitar durante o Carnaval, fui em 10 ou 12 portos e aeroportos. Não consegui todos porque no meio do caminho aconteceu uma salvação e eu tive que voltar. mas tem aeroportos muito bem gerenciados, muito eficientes, nitidamente muito melhores do que quando estavam conosco. E tem aeroportos que não estão assim e ambos são privados. Então, precisa ter um maior controle desses aeroportos privados. Lembrando que a taxa de embarque é relevante para efeito de custo da passagem. no programa, o presidente encomendou esses 99 novos aeródromos para fazer uma integração de aviação regional e, evidentemente, o que a gente quer é que mais gente pegue voo. No Brasil, ano passado, nós chegamos a 90 milhões de passageiros, 90 milhões de passagens. É o mesmo número que nós tínhamos antes da pandemia, 90 milhões. Portanto, já voltamos ao padrão antes de pandemia. Entretanto, só 10% dos CPFs do Brasil voam. 90% do CPF do Brasil nunca voou. E é esse o nosso desafio. Mais gente tem que pegar voo. Daí vem o programa Voa Brasil, que é um programa que, ao contrário do que foi noticiado, ele tem a intenção de ocupar a ociosidade nos meses de metade de fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro. As companhias aéreas voam com 21% a menos de passageiros. O voo sai com 21% dos assentos vazios. O objetivo é que a gente consiga preencher esses assentos incentivando pessoas que não estão acostumadas a voar, a voar. Como é que vai ser feito? Com subsídio? Não. Vai ser feito com um incentivo eventual, que seria o formato de consignado. Servidores públicos do Brasil inteiro, todas as pessoas que são da Previdência, mais estudantes que possam ter FIES ou algum tipo de valor já prefixado pelo governo, esses três grupos de pessoas formam 40 milhões de pessoas. Se a gente conseguisse que essas pessoas pudessem antecipadamente comprar os seus voos, a gente faria o desconto direto na fonte dessas pessoas. Claro que vai ter que ter um agente financeiro que vai operar essa história, que pode ser Banco do Brasil ou Caixa, que já fizeram um programa semelhante lá atrás chamado Melhor Viagem e aí você tem as passagens a 200 reais, 200 ida, 200 volta, com o máximo de quatro passagens por ano para cada um. No total, a pessoa vai pagar, um casal pagará 12 prestações de 72 reais para voar antecipadamente. Eu comprei na semana passada o voo da minha esposa para ir a Brasília no dia 26 de abril e retornar dia 3 de maio. Agora, agora, próximo aqui. Eu paguei e de volta 316 reais. É isso. O problema é que todo mundo que compra, a gente, costuma comprar as passagens muito em cima da hora. Então, quando eu falo essa frase, todo mundo fala, só você que compra por esse preço. Ninguém consegue comprar por esse preço. Ninguém consegue. Agora, eu estive experimentando com várias pessoas, encontrei um ministro do STJ que me disse, Márcio, eu compro a passagem anualmente. Eu compro anualmente. E eu pago 250, 300 reais a passagem para Brasília. Agora, é que as pessoas se programam e a gente, geralmente, não quer se programar desse jeito. Então, criou-se uma mística e aí é evidente que as empresas também fazem a parte delas. Quando elas percebem que você precisa de hoje para amanhã, de hoje para daqui a cinco dias, elas cobram muito mais caro. Então, nós queremos que outras pessoas tenham acesso a essas passagens e nós podemos fazer isso com diversos formatos. Por exemplo, para essas passagens que forem feitas nesse formato, não está correto a taxa de embarque custar 54 reais. E a passagem não pode custar 200 e a taxa de embarque 54. Você tem que ter algum jeito de que... Mas a concessionária do aeroporto não pode dar desconto. Sim, mas ela pode dar algum tipo de incentivo para que a pessoa, por exemplo, consuma no próprio aeroporto um pedaço da taxa de embarque. Já que aquele assento vai vazio, vamos tentar fazer com que ele vá com a gente. Nós temos que quebrar esses paradigmas. Eu tenho usado como expressão uma comparação que eu acho que é razoável. Se você acha que uma coisa é impossível, você nem imagina que está no seu alcance. se você quebrar esse paradigma, você vai encontrar algumas alternativas. O exemplo mais simples que se vê é com um formato de táxi Uber. Por que o Uber virou uma febre de utilização? Porque as pessoas têm a previsibilidade do preço. Ela compra antecipado, ela sabe quanto ela está pagando. As pessoas têm inibição muitas vezes. Se você estiver em quatro pessoas, pode acontecer do táxi ficar equivalente ao Uber. Mas você não quer nem pensar nisso. você já vai direto para o Uber. Do mesmo jeito, se a gente também tiver previsibilidade, nós precisamos voltar a ter mais gente voando no país. Claro que todos nós sabemos que as pessoas vão voar mais conforme tiver um desenvolvimento econômico maior. Mas, enquanto isso, enquanto não chega todo esse instante, nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar sentados achando que nós vamos esperar a economia só girar. Nós temos que ajudar. Essa é a nossa tarefa. Para vocês terem uma noção, o Brasil arrecadou em venda de aeroportos, os ativos, 30 bilhões de reais. 30 bilhões. Que está no FENAC, no Fundo de Aviação. Ora, essa arrecadação não era para poder incentivar as outras aviações, para permitir que mais gente voasse, para modernizar os aeroportos, para fazer voos regionais? Se não é para isso, é para quem, então? Para que nós vendemos aeroportos se não era para poder fazer mais voos em mais lugares, para mais gente? Essa é a nossa tarefa. Eu acho que é possível fazer isso. Agora, nós não vamos conseguir fazer isso com o combustível de aviação no Brasil sendo o mais caro do mundo. Nós vamos precisar fazer com que o combustível do Brasil seja compatível com o resto do mundo, em especial esse da aviação. Bom, ministro, a gente sabe do compromisso que o senhor tem, meio dia e 30, mas, se o senhor pudesse responder em cinco minutos, o senhor falou aí um tema das agências reguladoras, e houve uma emenda do deputado Danilo Forte para modificar o papel das agências, e isso repercutiu muito mal, junto a várias empresas e também no mercado. Então, se o senhor puder fazer um comentário rápido sobre como é que é a visão do governo em relação a essa ideia do deputado Danilo Forte de reduzir um pouco mais o poder das agências reguladoras. Veja, eu não estou querendo ser chato, mas eu não falo em nome de todo o governo, como penso o governo, como eu penso. Eu não vejo, eu acho que o formato das agências é correto, ele é mundial, enfim, o que eu não acho correto é a agência fazer concessão, licitar a concessão, porque eu não vejo como o papel de agência fazer o papel do governo. Esse é o papel do governo, a agência tem que fiscalizar, enfim, controlar, mas a agência fazer o papel de licitar, se ela licita, quem fiscaliza? Se a agência licita, depois quem fiscaliza? Como é que ela avalia uma coisa que ela mesma licitou? Qual vai ser o formato da relação que ela vai criar com quem ela licitou? Hoje, por exemplo, como é que é feita a avaliação de aeroportos? A agência contrata uma empresa que faz uma pesquisa nos aeroportos para saber se as pessoas estão satisfeitas ou não? Esse é o critério de avaliação. Sinceramente, é frágil, porque essa critério de avaliação é feita de dois em dois, três meses e no dia a dia. Como eu disse, semana passada, um aeroporto em Manaus ficou quatro horas fechado porque tinha um buraco na pista. Mas será que ninguém percebeu que tinha um buraco na pista antes? É um aeroporto já privado, já está concessionado. Nós temos que acompanhar, aquilo não é um instrumento privado, ele é um instrumento público concessionado e ele tem que ter controle e as agências têm que fazer isso, mas o governo também pode fazer. Eu não conheço também, eu conheço o Danilo Fortes, não sei qual foi o projeto que ele fez, mas eu soube que era uma mudança no formato da eleição das agências? Não. De atribuições das agências, retirando delas e jogando de volta para alguns ministérios. Se for o formato da concessão, eu seria completamente favorável. Eu acho que as concessões não devem ser feitas por agência, é uma distorção, na minha visão, de conceito. A agência não tem que fazer concorrência pública, a agência vai fazer concorrência pública, se a agência fazer concorrência pública, o governo faz o que, então? O governo fiscaliza depois a agência? Nós estamos invertendo a ordem dos papéis. A agência é reguladora, ela tem que ter autonomia para ser reguladora, para fiscalizar, para nos julgar, para julgar a concessão. Se ela faz ela própria a concorrência, é evidente que depois fica mais difícil fazer a análise do que ela fez. Eu diria que o modelo que está certo é o que sobrou, só os portos, o modelo de porto está certo, porque a agência, a agência Antac não faz concorrência. A Antac fiscaliza as concorrências, ela acaba monitorando as concorrências, ela serve como a opinião técnica do assunto, depois das relações criadas no formato de concessão. Eu não sei se foi isso que o Danilo fez, se foi só isso, eu concordaria, mas é claro que eu sou só um no governo, esse assunto passa por diversas pessoas diferentes. Bom, ministro, muito obrigado aqui pela participação do senhor, muito bom tê-lo aqui, uma honra. Obrigado. 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 Obrigado.